Olá amigos, hoje eu estou de volta para tocar um folk rock de um cantor em inglês que eu conheci com o nome de Cat Stevens e que hoje chama-se Yusuf Islam Yusuf com S Gravou essa música em 1970 e lançou num álbum chamado T. Ford Tillerman O nome dela é Where the Children Play A música faz uma reflexão, se debruça sobre umas questões que estavam rolando no final dos anos 60 tipo a guerra, aumento da população urbana, desastre ecológico, pobreza, futuro da humanidade aliás eram temas recorrentes no conjunto da obra desse artista Ela foi usada para algumas trilhas sonoras, logo que ela saiu um ano depois ela foi usada para uma trilha sonora no filme chamado Harold and Morg O filme mostra a música durante uma cena onde o personagem principal, Harold ele estava passando por um cemitério militar está exibindo um vasto número de pequenas sepulturas brancas destacando os objetivos da música Em 2005 ela foi regravada, já com ele, chamando Yusuf Islam num dueto com uma cantora americana chamada Dolly Parton num álbum que ela lançou Dolly Parton é ligada à country music americana E em 2007 essa música foi regravada por uma banda chamada Garbage ganhou um cover dessa música para ser inserido num álbum beneficente das Nações Unidas chamado Music to Inspire Artist Unit Against Human A música é uma melodia muito simples muito simples e um riff muito marcante eu acho que vocês vão gostar, alguns de vocês talvez já tenham ouvido essa música mas é uma música importante pelo fato de ela ter marcado a carreira de um artista eu diria que na época era cult depois ele mudou de nome assumiu uma postura religiosa, muçulmana desapareceu do cenário artístico do mainstream e voltou fazendo pequenas apresentações em clubes londrinos fazendo uma revisão do conjunto da obra dele então vamos lá, vamos ouvir Where Do The Children Play e vamos lá, vamos lá, vamos lá e vamos lá, 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 vamos I know we've come a long way, where to change the day to day. But tell me, where did the truth be played? Well, we're on the road, and a fresh green red, for your laurel alone, up on the fabric gap, and the maiden long, and the maiden top. But I just go and all, and the things that you can't get on. I know we've come a long way, where to change the day to day. But tell me, where did the truth be played? You made us cry, and you'll tell me when to leave. Will you tell us when to die? I know we've come a long way, where to change the day to day. But tell me, where did the truth be played? All too close love you played. I know we can't believe you're going to die. I won't die. I'm like that. I know we've came a long way. Obrigado.